ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Especialistas em roubo a carros fortes e arrombamento de caixas eletrônicos morrem em troca de tiros com a polícia em condomínio de classe média. Quadrilha é presa em flagrante no momento em que tentava roubar a empresa de cabos no Distrito Industrial. Deputados membros da CPI dos Combustíveis fiscalizam postos em várias zonas de Manaus. E em Manacapuru, moradores fazem plantações em buracos e são agredidos pela polícia e por funcionários da Prefeitura. O Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Muito boa noite pra você. Uma quadrilha foi presa no momento em que cometeria mais um assalto a uma empresa de cabos no Distrito Industrial de Manaus. Os cinco suspeitos fazem parte de uma organização criminosa especialista em roubo de cargas. A prisão em flagrante aconteceu na tarde desta quinta-feira na Avenida Biurana, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus, depois de uma denúncia anônima. Os cinco homens são suspeitos de integrar em uma organização criminosa especializada em roubos e furtos a empresas de Manaus. Eles foram identificados como Alberson Alves, de 32 anos, que seria o líder do grupo, Andrei Amaral de Farias, de 26, Lucas Maciel da Silva, de 19, Moacir Alves Pinto, de 54 e o Regilson Pereira de Souza, de 32 anos. Com o grupo, a polícia apreendeu um facão, quatro alicates de pressão, um alicate de corte e recuperou vários produtos roubados. Segundo a polícia, o grupo já vinha sendo investigado há mais de um mês depois de roubarem outras empresas aqui em Manaus. Agora, a especializada tenta descobrir de onde o grupo tinha informações privilegiadas. A polícia acredita que a organização criminosa é composta por pelo menos 15 pessoas. E por isso, as investigações devem continuar para localizar os outros suspeitos e recuperar o restante do material roubado. Isso que está sendo investigado nos inquéritos, a participação ou não até de funcionários, isso vai decorrer das investigações. Lembrando que nem todos estavam em todos os crimes, mas três ou quatro participaram dos anteriores. Eles são responsáveis por pelo menos cinco crimes que estamos investigando. Em um deles, eles levaram uma carga de 100 ar-condicionados de uma empresa. Em outro, eles levaram televisores avaliados em 400 mil reais. Os cinco homens já possuem passagens pela polícia e foram autuados por furto qualificado e a associação criminosa. Eles serão encaminhados para um presídio da capital. E a polícia prendeu um motorista de aplicativo que liderava uma quadrilha especializada em cometer assaltos aqui na capital. Depois de assaltar as vítimas, os criminosos vendiam os produtos roubados. Bolsas de grifes famosas, aparelhos eletrônicos, perfumes e até a arma fazem parte do material apreendido. Segundo a polícia, todos os objetos são frutos de roubo a uma residência. Hudson Pinheiro, Josimar Batista, Adriano Jorge e Ailson Borges formavam uma organização criminosa especializada em praticar assaltos na cidade. A vítima nos procurou aqui na delegacia, falou que sua residência havia acabado de ser invadida e vários objetos foram subtraídos. Ela trouxe, quando procurou a delegacia, algumas imagens. Nós conseguimos identificar a placa do veículo utilizado nesse crime. Chegamos até o Adriano e ontem à tarde mesmo nós começamos as investigações. Por volta de 10 horas da manhã, do dia de hoje, nós conseguimos efetuar a prisão do Adriano e do Ailson. Eles estavam no veículo que foi utilizado na subtração de ontem e estavam portando uma arma de fogo. Adriano e Ailson, líderes desta organização criminosa, foram presos nesta manhã na rua Venezuela, no bairro Parque das Nações. Eles estavam procurando vítimas para serem roubadas. E o carro utilizado em diversos crimes era este daqui, que era alugado de uma locadora de veículos aqui da capital. De acordo com a polícia, a quadrilha era dividida em várias funções. Hudson e Josimar encomendavam e compravam os aparelhos roubados. Adriano, que confessou ter realizado outros assaltos, era o motorista. E Ailson era quem abordava as vítimas para cometer os assaltos. Os acusados foram flagranteados por roubo qualificado, por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. O pastor de uma igreja evangélica foi morto a tiros depois de denunciar o tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, zona oeste aqui da capital. Bárbara Mitosa, quem traz os detalhes. É isso mesmo, o crime aconteceu por volta de uma hora da tarde no bairro Nova Esperança. João Alzier Neto, de 65 anos, segundo a família, era pastor de uma igreja evangélica, teria acabado de almoçar e saído para comprar um livro. Os familiares só escutaram os disparos. Quando correram para verificar, viram João jogado na rua. Então, alguns populares que estavam ali por perto disseram que viram um homem não identificado abordar João e então efetuar os disparos e depois correr e fugir em um carro também não identificado. Foram os familiares e também vizinhos que socorreram João e trouxeram para o SPA da Alvorada. Aqui ele foi atendido ainda em vida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações de populares, a motivação do crime pode ser uma possível denúncia ao tráfico de drogas. A polícia investiga o caso. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Dois criminosos morreram depois de uma troca de tiros com a polícia em um condomínio de classe média na zona centro-sul de Manaus. Eles estavam em posse de um fuzil. O tiroteio foi neste condomínio que fica no bairro Chapada. O lugar é tido como área nobre na zona centro-sul de Manaus. Mas isso não impediu que os criminosos fizessem um dos apartamentos de base para armazenamento de armamentos e munições. A polícia chegou até o local após denúncias anônimas. Eles dispararam contra a nossa célula que estava dentro do apartamento. Estávamos com escudo balístico. Ele, inclusive, suportou alguns disparos. E aí iniciou-se o confronto. Eles foram alvejados. Não é a polícia que mata. Quem mata é a atitude, é a escolha da pessoa de enfrentar a polícia. Isso é o que mata. Então, tanto faz ser aqui ou no interior ou em qualquer canto do mundo, quem opta por enfrentar a polícia, ele está optando por morrer. Segundo a polícia, os bandidos que morreram no confronto não eram amazonenses, mas tinham a identidade aqui do estado. Eles pertenciam a uma organização criminosa especialista em assaltos. O grupo pretendia roubar carros fortes e arrombar caixas eletrônicos aqui no Amazonas. No local, os policiais encontraram este fuzil 556, que foi usado em um ataque a uma viatura da 22ª CICOM no último fim de semana. Além do armamento, também foram apreendidos no apartamento várias munições de mesmo calibre e miguelitos, que seriam utilizados contra a polícia em uma eventual perseguição. Eles praticaram aquele ataque ao carro forte de Humaitá. Desde lá, nós também já havíamos detectado a presença deles aqui no Amazonas. Depois do confronto, os suspeitos ainda foram levados até essa unidade hospitalar da zona centro-sul da capital, onde não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal sem identificação. Os casos de violência contra crianças e adolescentes têm sido constantes aqui no Estado. E para melhorar as condições de atendimento às vítimas, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente vai se instalar em uma nova sede, na Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus. O número de casos de violência contra crianças e adolescentes aumentou no Amazonas, de acordo com a delegada Joyce Coelho. Por causa disso, para melhorar o atendimento às famílias e vítimas desse crime, a mudança do prédio da Delegacia Especializada, que atualmente funciona no bairro Planalto, se tornou necessária. É dever da sociedade, é dever da família, é dever de todos a proteção à criança. Então a gente pede que a sociedade entenda que o objetivo final mesmo, o objetivo é de todos, é a proteção, o atendimento integral à criança. O novo prédio da Dépica deve ser instalado onde hoje deveria funcionar o 16º Distrito Integrado de Polícia, no Conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo. O local começou a ser construído em 2012. Depois de alguns problemas com as obras, agora está pronto para ser inaugurado. O Ministério Público do Trabalho também vai dar apoio à nova delegacia. O nosso principal foco realmente é dar prioridade absoluta para aquelas crianças e para aqueles adolescentes que já tiveram seus direitos violados. Foram vítimas de violência física, foram vítimas de violência sexual e precisam de um atendimento com dignidade. Ainda não há data para a mudança. O novo prédio deve primeiro passar por alguns ajustes para poder receber a nova sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A seguir, comissão da CPI dos Combustíveis da Assembleia Legislativa fiscaliza postos em várias zonas da capital. É já já!